Ontem, aí eu tenho que rir, deu que rir porque não dá para não rir, ontem essa figura exótica, para ficar aqui numa palavra delicada, Sérgio Moro, esteve numa entrevista com o meu amigo Mário Kertz, na rádio Metrópole de Salvador, e vocês precisam ver, o homem era uma valentia só, parecia ele enfrentando os corruptos do PT, que era moleza, dizia assim, eu aceito debater com quem quer que seja, porque eu sou mais preparado, ô Sérgio Moro, faz três meses que eu te chamo para debater, cara, eu já fiz uma cartinha, e ele respondeu que está lá no ponto, não é, para o Mário Kertz, para chamar o debate agora, Mara Luquei convidou ao vivo, e eu estou topando, topo no Mário Kertz, topo na Globo, topo na sede da CIA nos Estados Unidos, onde você quiser, não vai escapar com conversa mole não, agora não tem mais desculpa, Moro, vamos debater, vai ficar muito feio agora, se você não cumprir a sua palavra, e não vir para um debate, e o debate, Moro, é assim mesmo, o debate a gente estabelece as diferenças, e deixa o povo assistir, quem é preparado, quem não é preparado, quem é picareta, quem não é picareta, vamos lá Sérgio Moro, não vai ficar no papo furado não, eu quero saber que dia e que hora nós vamos debater.